Música 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 Costa FLP Ah não Agora eu botei fé que ele escolheu o mais malandro de tudo Tá foda Achei não Tem mais uma? Não achei não Você acabou de dar uma visoreada aqui Não mudei não, mas tá ligado E aí Ale, fala o número aí de uma 28 13 13 Lula livre Eu sou louco Não É VG ou NG? É Carioca VG? Gosta aí meu pai Final né E todos os outros aí BRZ, Menezes, Maximiliano LSK Baolho, Luan Garel Sinatra Carioca Kelvin Robinho Ribeiro Kenei Brunovski Infelizmente sem vaga hoje, certo? Garantir Vamos fechar a batalha toda, cara Vamos fazer uma fodeixinha Menor Quem começa? A FLP começa, certo? Familiar Junta aqui, mais perto da roda Sem maldade Vamos fechar o bagulho pra ficar bonita É nóis, quebrada Batalha da Leste Quem quer batalha boa? Grito o quê? Surte Surte É isso mesmo, 15 segundos E aí MC Vamos dar uma visão aí, certo? Depois é noite Vem ver a batalha aí, cuzão Vem ver a batalha aí, cuzão Aê, aê Vem ver a batalha aí, cuzão Aê, aê Vem ver a batalha aí, cuzão Aê, aê Vem ver a batalha aí, cuzão Isso é batalha da Leste Isso daqui é o papel do mal Ô tio, cê não entende o que que é isso Cê não entende o que é ser MC de compromisso Ô maluco, faz favor Cê não ganharia nem se fosse Kubit Não tô entendendo, ele quer ser o eficaz É o malandro racional escubelo do Joshin Bieber Cê tá é mentirano E seu disfarce não tá estralando Vai cuzão, mata ele Tá ele, pai Vai deixar Muitos disfarce não tá estralando, não assimila Daqui a pouco estrala suas costelas quando eu mandar minha rima Cê cai pra trás, cê vai falhar Trutão eu vou chegando no verso pra improvisar Quer fala do cabelo, truta por isso é sem migué Seu cabelo tá feio, por isso tá de boné Tô te espancando, sabe? Que eu vou chegando, agora tô improvisando Quer falar do meu cabelo, por isso agora Sabe que você vira afeguês? Você é muito fraco, não é das antigas? Eu tô ligado que cê nunca mandou um xadrez É nóis E é isso É isso mesmo, família O bagulho é o seguinte Barulho pra um só, barulho quem gostou da cima do FLP VG Só pra confirmar, FLP VG VG 1 a 0, certo? Terminou o começo, meu parça Vai matar ele Chama de Deus que embebe Deus que embebe Deus que embebe Gosto de escutar várias músicas antiga Tipo RZOI 509E, Trutão Vim aqui só pra te bater Sabe que essa função eu vim exercer Mano, por isso que cê é mó caô E quando eu tô rimando busca paz interior Por isso que eu vim para te matar Cê te acha de quebrada, mas mora no quinto andar Caso você já tenha escutado Músicas antiga a gente vem pra mostrar Passar a visão, Trutão É isso É isso mesmo, FLP, 30 segundos Aí, pô de pá, pô de pá Esse maluco falou que escuta RZO Fazendo rima truta cê tá entupido de pó Cê pode escutar o que for, o que convém A batalha é no metrô, mas cê trombou com o trem Ô tio, cê nunca entendeu qual que é a fita Fazendo rima você sabe que cê é desfalque Pra mim, você é um playboy, fãzinho E se eu quebrar sua costela o barulho vai ser krauk Cê faz favor pra mim, respeita o pai Fazendo rima você sabe que sua casa cai Eu não moro no quinto andar Eu sou do terro, cê não empata Aonde com tiro nós mata barata Aê família, esse foi o segundo round, certo? Barulho quem gostou das rimas do VG Barulho quem gostou das rimas do FLP UUUUUUUU Quem que é terceiro round e grita o quê? O quê? E aí, quem começa? Aê pode passar FLP começa 30 segundos naquele modo clássico léss de zika Tá ligado? Aê Aê, aê E mesmo se eu morasse no quinto andar Não ia mudar nada, boy cu Não altera O preço Por quê? Nós mora no CDHU Cê nunca entendeu? Pra mim cê é escroto Fazendo rima truta cê prova que é garoto Cê não entendeu que você vai virar carcaça Isso é CDHU onde nem polícia passa E se passa Vira carcaça Acabou Enterra sete palmos Não entendeu seu ramela Isso daqui é treta E se passar É certeza que é caixão e vela preta, tio Igual você Igual você Fazendo rima você sabe cê não tem proceder Fazendo rima truta eu causo seu fim Fazer CDHU, Guayanada E ser boyzão do Arthur Alvim Aeee Arthur Alvim tá nada E ae BG vai deixar meu parça Atenção o poeta Aí mato ele Mas o Arthur Alvim é foda Mas eu vim lá do Itaim, Zona Leste Caso você não conheça pode crer Por isso truta eu vim chegando agora Sabe que nesse verso eu vim pra te bater O nome da minha rua é Bec, Bec truta Por isso mano agora cê é revolta Mas só pra quem já jogou Jogo de Play 2, aperte o Bec Porque cê já volta Porque cê é fraco Mano cê tá ligado Por isso agora esse que é Freestyle Eu aperto o Bec e você já volta E quando eu te mato eu só aperto o Start Porque eu vim pra te bater Cê falou que mata barata com pistola Por isso truta agora Sabe que eu vou te mandando embora Cê não mata barata com pistola truta Sabe que agora eu sou Freestyleiro No máximo cê é aquele pai que tá de arsoft E mata sua barata no banheiro É isso mesmo certo, esse foi o terceiro O barulho é pra um só O barulho que gostou das rimas do FLP O barulho pra VG FLP pra próxima fase O barulho pro VG irmão pra caralho Certo familiar